Oi gente, tudo bom? Eu já usei essa maquiagem pra sair por aqui e algumas meninas pediram pra eu recriar então por que não ser uma make pro Natal já que tá tão perto? Eu começo aplicando uma sombra em creme beige essa sombra é beige amarelada, meio rosada e só pra neutralizar a pálpebra móvel e a pálpebra superior também aí dou batidinhas assim agora eu vou pegar dois tons de beige um tom amarelado, beige amarelado e beige rosado e vou aplicar abaixo da sobrancelha a princípio a gente não vê muita diferença mas essa sombra ajuda muito na hora de esfumar a sombra escura porque ela vai fazer aquela transição bonita entre as cores agora com o pincel fofão eu vou pegar um bronzer que eu tô viciada em esfumar bronzer no côncavo e vou fazer aquele esfumado mais sem demarcação aquele esfumado mais assim, sabe? De qualquer jeito então só pra servir como transição de cores esse tom de marrom eu esfumo, esfumo, esfumo pode até subir mais no côncavo e descer mas não é pra ficar nada marcado aí eu aproveito e passo também na linha dos cílios inferiores e esfumo bem pra ficar bem esfumadão agora com a sombra vinho opaca essa é a trovão da paleta Pausa para feministas eu vou misturar esse vinho nesse marrom só que o vinho eu vou tentar concentrar mais na dobrinha mesmo mas no côncavo, o marrom fica mais esfumado assim em cima, fazendo aquela transição entre o bege que eu apliquei abaixo da sobrancelha e o vinho fica mais concentrado e com o pincel fofão eu espalho todas as sombras tanto abaixo da sobrancelha como a outra agora com a sombra mais escura, mais preta assim eu aplico no côncavo pra dar mais profundidade ainda a esse olhar a essa maquiagem e vou puxando assim pra fazer aquele vesinho externo que vocês já conhecem e esfumo tudo o segredo da maquiagem que vocês já estão cansados a saber é esfumar tudo então eu peguei o pincelzinho o mesmo e esfumei todas as sombras e tô aplicando um pouco da vinho com marrom embaixo também pra ficar aquele esfumado no outro agora com a sombra branca meio dourada linda, linda, linda essa sombra qualquer sombra dourada que você tiver assim puxado pro branco ou então só dourado fica lindo eu vou aplicar com o dedo mesmo na pálpebra móvel e vou dando batidinhas assim pra ficar bem aplicada mesmo a sombra essa maquiagem é boa que combina com branca, morena com todos os tons de pele fica lindo e negras com um tom de dourado assim esfumado só que lembra aí eu tô só esfumando se seu tom de pele for bem mais escuro aumenta o tom do marrom que vai ficar lindo agora é a hora do delineador eu sempre começo do canto externo pra depositar mais produto do canto externo e não borrar e aí eu vou concentrando mesmo pra ficar bem preto o canto externo depois eu vou pro meio bem devagarzinho se errar não se apavora se tiver vontade de piscar para eu vou no canto interno que é mais fininho e aí eu só vou ajeitando mesmo assim vou contornando e o segredo pra fazer um traçado assim mais bonito é você seguir uma linha imaginária até o final da sobrancelha não é empuxando né gente só em direção depois você volta com essa linha e junta tudo e vai pintando vai deixando bem preta a parte externa e aí vai ajeitando como você gosta você gosta mais fino mais grosso aí depende da pessoa eu gosto mais ou menos aí eu tô preenchendo a sobrancelha com aquele corretivo em pasta da Contém 1g e já apliquei lápis de olho né agora eu tô aplicando a mesma sombra cremosa que eu usei na pálpebra pra grudar o glitter no canto interno do olho então eu vou aplicar com pincel bem fininho só dando batidas e glitter voando pra todos os lados e vou juntar também com a sombra dourada pra não ficar aquela coisa muito marcada e aí eu também tô aplicando o glitter e a sombra a mesma coisa no canto externo depois eu tirei o excesso depois que eu gravei o vídeo que ficou muito exagerado mas fica bonito assim nas fotos sabe e tem glitter até na testa né mas ainda vou fazer a pele então relevo e aí eu tô aplicando o corretivo tô dando umas iluminadas nos pontos que eu quero iluminar nariz cedo na testa um pouco assim na boca no queixo então aí eu esfumo tudo com pincel e com dedo também pra ficar bem esfumado bem espalhadinho que eu gosto bem espalhado pra não ficar nada marcado né gente quem merece pele marcada tô aplicando o bronzer que eu tô viciada em fazer contorno ai meu Deus amo aí eu vou pegar o iluminador aplicar acima né que vocês já estão cansadas também de saber vocês sabem o que eu já e aí eu vou pegar esse blush que eu tô apaixonada a lista de todos os produtos vocês encontram aqui embaixo no blog se você estiver me vendo pelo youtube é só clicar aqui embaixo que tá tudo aqui embaixo tá bom esse blush é lindo fica super natural adorei 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 e o olho fica assim eu adorei batom misturei dois tons de rosa um mais escuro que eu tô aplicando agora é lindo esse batom e o outro mais claro que é o plisme o outro tá eu adorei o resultado espero que vocês também tenham gostado adoro um beijo pra vocês o olho ficou assim ó dourado eu tentei aproximar pra vocês ver com um côncavo bem esfumado ficou muito esfumado eu adoro o olho esfumado acho que fica muito elegante muito chique e fica lindo espero que tenham gostado gente um beijo enorme pra você que tá me assistindo e até o próximo vídeo se você ainda não assistiu o último vídeo é só clicar nesse quadrado aí com essa doida falando pra você acompanhar todos os vídeos do Vício Feminino não se esqueça não se esqueça é óbvio né não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito é claro curtir a página do blog lá no facebook facebook.com barra Vício Feminino entrar no blog né pra ver as novidades e é isso gente um beijo e até o próximo tchau tchau